Olá pessoal, tudo bem? Eu tô bom e vocês também tá ótimo, né? Nós estamos aqui fazendo janta Gente, nós não passamos a cozinha pra lá ainda Aqui tá chovendo demais, não tem jeito de trabalhar Então nós vamos comendo o ganhado mesmo, né? Aqui ó, olha aqui O que vai ser isso mesmo? Cacarrão Ah, é cacarrão Cacarrão Ó, feijão Cacarrão vai ser feito aqui Olha aqui, gente Ah, espera aí, deixa eu voltar pra trás É porque eu não liguei o Freshback O Freshback Olha aqui, gente, que frango, não Que capricho de frango, olha aqui Cacarrão mesmo Cadê a viola? Esse aqui só foi tal a viola Aqui ó, quem tá ajudando a Lu fazer janta Que hoje é o Carlos Gente, eu suspendi Fui suspender o celular, fui suspender Achei que não achava a cabeça do Romar, não Você é bicho Olha ali É só eu ficar com ele Ué, cruz Meu Deus do céu O homem tem mais ou menos, no mínimo, dois metros e vinte Você é bicho Ah não, ele tá meio exagero Olha aqui a panela de arroz Um metro e noventa, Carlos? Isso Olha, que delícia, gente Quem fez o arroz? Luciano Ali é a Thaísa procurando vagalume É, tá vendo? É, mas será que você vai achar algum? É, olha aqui, gente, uma orquídea Orquídea que eu trouxe de perto de BH Pois é, gente, mas que beleza de papaca vai ficar Esse trem tá ficando muito bonito Você manda uma cebolinha, né? Esse Carlos é o mestre Cuca Vai, tenta É É Feijoada Ô, gente, o que você vai fazer amanhã? Feijoada Aonde? Vai ser na casa do Wilber Ah, é? Precisa deixar eu gravar a feijoada? Deixo É? Deixo Então vou gravar a pezinha, ué Feijoada, só gravar à vontade É? Que bom, hein? Vai ser Passar vontade na negrada? Opa É, é Ali, ó Pessoal, nossa cozinha continua Olha lá, ó A parede molhada ainda, ó Não, mas é mentira É porque nós foi lavar a cozinha aqui Olha, espirrou a água lá, né, meu bem? Quem lavou a cozinha é você? Nós não, gente Foi o William que arrumou a de casa Por que que eu arrumei? Porque nós tava Peraí Nós tava lavando Nós tava lavando a casa da Thais Mas o Carlos É, se for lá lavar a casa da Thais Na cidade Eu fiquei aqui sozinho, tá? Aí eu peguei e dei uma faxina na casa pra Lu Ela chegou e topou a casa Arrumada, né, amor? Maravilhosa É? Graças a Deus Então tá, ué E aí agora Que? Não, não é nada não Agora mesmo a gente Agora mesmo a gente Mostra mais Pessoal, aqui ó Hoje a luta A gente tem que secar a roupa aqui dentro Porque Deixa eu falar pra vocês Tem mais ou menos 30 dias, gente Que não estia aqui Tá uma No caos sério Gente, pessoal No canal aí Fala pra nós Como é que tá aí Aonde vocês moram Porque aqui pra nós Tá difícil, gente Chuva e mais chuva, né velho Chuva e mais chuva É, quando a gente fala Vai estiar aí Que ela engrossa mais Esse Carlota Sabe fazer macarrão também, hein A gente tá achando Que vai ficar melhor Do que o meu Ó Aí, gente, ó Coisinho de tomate Macarrão Olha lá O Eubim tá servindo Vou comer a cabeça Eu não gosto muito frango, não Não E aí, Carlos Que que cê fala Eu tá doido Estou bom? Estou bom, Gaísa Maravilha Maravilha Muito bom Então, pra mim Caipira Ah, eu gosto muito Maravilhosamente bom Oi, pessoal Cês tão jantando aí Tá beleza? Aninha Irmã Patrícia Sou servido Oi, Estherzinha Oi, Esther Vai papá, não? Esther A Esther quer saber Sabe brincar? Vai papá, não? Vai comer, meu filho Vai comer, meu filho Pessoal, é o seguinte A Lu quer mandar um beijo aí Pra uma fã dela, né? Isso Lá de Cruz das Almas É... O Alisson, bem? Como é que chama? O Alisson, Rian Maria Alissa Antônia Beijo pra vocês Em Cruz das Almas Cruz das Almas Cruz das Almas Cruz das Almas é o que, hein? Minas? Sim, faço bem Conta aí pra nós aí, ô Maria Alice Conta pra nós aí, viu? Cruz das Almas é o que? Minas Gerais, São Paulo Jura Nós não vamos pesquisar aqui não, né, meu bem? É, faz um comentário É, deixa pra eles comentarem, né? Isso E falar pra nós aonde que é É uma amiga da Fernanda E foi a nossa Ah, tá Então é isso aí Tá mandado, né? Mandou, é Depois, gente Eu vou fazer um vídeo aí, ó Mandando abraço e beijo Pra um tanto de inscritos, né, meu bem? Isso Nós vamos fazer um vídeo especial nisso aí Só mandando beijo, abraço Conversando com nossos fãs, viu, gente? Quem quiser só comentar aí Já tem bastante, hein, meu bem? Nesse vídeo que eu tô falando Porque nos outros ainda eu não Ah, tá Devidamente correria Eu não vi Mas esse aí eu vou ver Quem quiser só comentar Que eu vou mandar beijo, abraço Então tá bom Fui Pessoal, olha as plantinhas penduradas Aqui na varandinha, ó Olha pra vocês verem Começou a florir Plantei elas pouco Esses dias, né? Olha essa mambaia Olha o tanto De brotinho novo Que elas tão dando Olha lá pra vocês verem, ó Ela tá soltando Duas Quatro Seis Sete Oito folhas Olha essa aqui Olha ali No pé dela Tanto de folhinha nova, ó Eu pus terra nova Pus adubo, ó Olha lá pra vocês verem Tá vendo? Essas aqui, gente Eu ganhei elas Na floricultura da Bratinha Do Jeremias Vai pra você ver, Jeremias, ó Olha o tanto de brotinho novo Olha lá Eu contei aqui, ó Com essas que tá abrindo ali, ó Oito Nove Nove folhas É Duas Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Aqui, ó Tem mais uma aqui Que eu não tinha visto, ó Um aqui, ó Então são oito pequenas E essas duas grandes Que tá abrindo agora Então é isso aí, gente Olha como é que tá ficando bonitinho, ó Olha aqui Amarela dobrada Hã? Linda, né? Então, pessoal Agora são Seis horas da tarde Eu acabei de chegar De serviço A Lu chegou da escola E eu tô aqui Tratando as cocotas, ó Dando um mijinho Para as galinhas, né? Agora é a rotina Do dia, gente, ó Eu trabalho durante o dia Ela estuda Gravação tá ficando difícil Por causa do meu trabalho Eu acho que eu gravar O meu serviço Lá pra vocês Não é bom, né? Eu fazendo Mexendo com ferralheria Aqui, pessoal, ó O gado Veio aqui na porta Começal Tá vendo, ó Gadinho tudo aqui, ó O pôr da tarde No cair da tarde Assim, ó As criações Vem tudo pra porta Aí, ó Os cavalos Com as vacas Muito bom, né? Pessoal Quero mostrar pra vocês O seguinte, quer ver? Brinca com ele aqui Pro pessoal Vê, ó Pra ficar quieto Olha aí, gente, ó Esse cachorrinho aqui, ó Uma mulher tava doando De lá em Araxá Como é que chama, neném? É, Tadinho Tadinho Ela tava doando De lá em Araxá É, porque ela vai morar Numa casa que não pode Ter cachorro E aí, ela tava doando Era esse e outro Aí eu peguei esse Pedi ela E um amigo meu Trouxe lá de Araxá Pra mim Tadinho Ele é Uns chama de salsichinha É, eu conheço como Bacê Outros falam Cachorrinho da Cofato Cada um chama de um nome, né? Mas eu conheço ele como Bacê 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 Sei lá Bacê Bacê Salsichinha Ele tem sete meses, gente Mas é uma gracinha Não faz arte Olha lá o pôr do sol Olha pra vocês verem, gente Sabe que a natureza tá bonita A verdinha, né? Ali, ó, gente Aquela cachorrinha ali Eu já mostrei ela várias vezes no vídeo Vou mostrar ela de novo Tornar, repetir É Tá vendo, ó Ela só fica aonde o gado tá, gente Ela não fica aqui na porta Ela não é minha Ela apareceu aqui Mas ela fica vigiando o gado Aonde o gado tá Ela tá junto Agora eu não tô vendo Tem um cachorro junto com ela também Que apareceu mais um cachorro Aqui eu vou falar pra vocês É o lugar que gosta de aparecer cachorro O gado tá bonito, né, gente Nessa época Ó o meu pezão de maracujá Ó, eu tenho mostrado pra vocês Mas olha o tanto que o bicho tá crescendo E nós já colheu maracujá, viu Porque na verdade não é que colheu, né? A gente usa os que caem Quando ele madura Ele fica bom Ele cai e a gente cata, né? Quer neném? Ah, é o outro cachorro tá lá perto dela Olha lá, tá vendo ele só deigado Sai! Olha lá, quer ver, gente? Olha lá Ele tá deitado lá perto dela Pessoal, mas então é isso aí Gente, esse aí vai ser o videozinho Deixado no canal pra vocês, né? Não é que eu quero que não Aí, cachorrinho, ó Eu arrumei aquela Pra pôr com essa aqui junto Pros dois ficar Que eu gosto, só tem esses dois Sabe aquela americana que eu tinha Que aparecia nos vídeos Uma pintada bonita? Pois é, me roubaram ela, gente Ela é muito mansinha E ela vai lá pro alto Que eu moro pertinho da estrada Vocês me roubaram ela Sumiu Sumiu a dálmata também Eles pegaram ela quando eu viajei Aqui é assim, gente Se for bom e mansinho Vai lá pro alto e eles pegam Tem jeito não Pessoal, mas esse aí Foi o videozinho deixado pra vocês Hoje no canal Espero que todos tenham gostado Comenta, compartilha Se inscreve no canal, viu? Deixa um like aí pra nós E até mais Até o próximo vídeo Fui, tchau!